Para ganhar um determinado jogo de lutaria, um jogador escolhe 4 números de 1 a 60. Cada número só pode ser escolhido uma vez. Se todos os 4 números coincidirem com os 4 números vencedores, independentemente da ordem, o jogador ganha. Qual é a probabilidade dos números vencedores serem 3, 15, 46 e 49? Então, uma forma de pensarmos neste problema é Digamos que estamos a escolher 4 números a partir de 60 números. Quantos resultados diferentes existem se escolhermos 4 números em 60? Bem, isto é equivalente a dizer quantas combinações existem se tivermos 60 itens. Neste caso, temos 60 números, dos quais iremos escolher 4. Não nos interessa a ordem. Esta é a razão de estarmos a lidar com combinações e não arranjos. Não nos interessa a ordem. Quantos grupos diferentes de 4 itens podemos formar a partir de 60 itens? Não nos interessa a ordem pela qual são escolhidos. Em vídeos anteriores, vimos que existe uma fórmula para isto. Mas é realmente importante percebermos a razão de ser desta fórmula. Vou escrever a fórmula aqui, mas vamos pensar no que ela nos diz. Então, isto é 60 fatorial sobre 60 menos 4 fatorial, também a dividir por 4 fatorial. O denominador a multiplicar por 4 fatorial. Esta é a fórmula. Mas o que ela realmente nos está a dizer, esta parte aqui, 60 fatorial a dividir por 60 menos 4 fatorial, significa que temos 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57. É isso que esta expressão aqui significa. Se pensarmos nisto, no primeiro número que escolhemos, há um número em 60 números. Mas esse número fica fora do jogo. Agora, podemos escolher 1 de 59. Depois, 1 de 58. E, finalmente, 1 de 57. Assim, se a ordem nos interessar, este será o número de maneiras em que podemos escolher 4 itens em 60 sem os repetir. Os arranjos de 60, 4 a 4. Bem, este será o resultado se a ordem for importante. Mas estamos a contar a mais, porque as várias ordenações de 4 números escolhidos são, essencialmente, a mesma combinação. Essencialmente, o mesmo conjunto de 4 números. É por isso que, aqui, estamos a dividir por 4 fatorial. Porque 4 fatorial é, essencialmente, o número de maneiras pelas quais 4 números podem ser arrumados pelos 4 lugares. O número de permutações de 4 objetos. Certo? O primeiro número pode estar numa das 4 posições. O segundo, numa de 3 posições. Depois, em 2. E, por fim, numa. Esta é a razão de dividir por 4 fatorial. De qualquer modo, vamos agora calcular isto. Isto diz-nos quantos resultados possíveis existem neste jogo de loteria. Já dissemos que a parte azul é equivalente a 60 vezes 59. Vezes 58, vezes 57. Isto é, literalmente, 60 fatorial a dividir por 56 fatorial. Depois, ficamos com 4 fatorial aqui, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Podemos simplificar isto um pouco mais antes de irmos para a calculadora. 60 a dividir por 4 é 15. Agora, vejamos. 15 a dividir por 3 é 5. Temos 58 a dividir por 2, que é 29. A nossa resposta vai ser 5 vezes 59, vezes 29, vezes 57. Isto não vai ser mesmo a nossa resposta. Isto vai ser o número de combinações que podemos ter se escolhermos 4 números em 60, sem querermos saber a ordem. Vamos agora puxar da calculadora. Temos 5 vezes 59, vezes 29, vezes 57, que é igual a 487.635. Vamos escrever isto. São 487.635 combinações. Se escolhermos 4 números, estamos a escolher 4 números em 60. Ou seja, de 60, escolhemos 4. Agora, a pergunta que nos fazem é a seguinte. Qual é a probabilidade dos números vencedores serem 3, 15, 46 e 49? Bem, esta é apenas uma determinada combinação. É apenas um dos 487.635 resultados possíveis. Assim, a probabilidade de ganharmos a lotaria com 3, 15, 46 e 49 é exatamente igual a... Bem, este é apenas um dos resultados possíveis dos 487.635 resultados. Esta aqui é justamente a nossa probabilidade de vencer. Este é um dos resultados entre todos os resultados possíveis ou combinações possíveis quando, de 60 objetos, escolhemos 4.